Que vou ganhar o resto de dinheiro no palidão, eu Alô Josinaldo CD, Alisson CD, Henrique Divulgações Biqueta CD, Rafael CD A nova já fica animada quando toca o birimbau Ela fica muito, pode jogar no, ela fica muito Pra, pra jogar no grau, pra, 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 pra jogar no grau Que vou ganhar o resto de dinheiro no palidão, eu Alô Josinaldo CD, Alisson Alisson CD, Henrique Divulgações Biqueta CD, Rafael CD, Sente a pressão A nova já fica animada quando toca o birimbau Ela fica muito, pode jogar no, ela fica muito Pra, 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 pra jogar no grau É na onda do birimbau que ela vai no, é na onda do birimbau que ela vai no, ela vai no pal Ela vai no pal Ela vai no pal